Shalom Ravirin, Shalom Lecolan, que a paz esteja sobre todos e vamos fazer hoje aqui mais um vídeo no canal, o canal está com um nome diferente como vocês já viram aí, farei um vídeo em breve somente sobre o nome, dizendo a importância do nome, bendito seja ele, o eterno Elohim de Israel. Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo, eu não vou usar a Bíblia israelita, só que eu vou usar a Bíblia israelita também, porque vou e porque não vou, se eu for pegar as passagens o vídeo fica muito longo, então eu vou usar os textos que eu copiei no telefone, mas os textos são aqui da Bíblia israelita. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje como que o chamado Novo Testamento, a Bíblia de Radachá, foi feito, muitas traduções foram tendenciosas para levar as pessoas à idolatria e a dividir a divindade de Hidrei Vavirrei, o qual a sua divindade é indivisível, ele não dividiu a sua glória com ninguém, nem com o seu filho, ele dividiu. Então eu vou mostrar a diferença de você ter uma Bíblia corrigida boa e você ter uma Bíblia grega normal, não quer dizer que essa Bíblia aqui não vale nada, nunca vou dizer isso, aqui contém também a palavra de Hidrei Vavirrei, só que ela pode te levar a idolatria e coisas que podem te custar a sua salvação. Então, vale a pena você ter uma Bíblia boa, vou deixar na descrição do vídeo, um vídeo que o Eliarro gravou, onde ele vai mostrar as origens das palavras que eu vou estar mostrando aqui, eu vou ler somente no português, mas no chamado Tanar, no Antigo Testamento, muitas passagens, muitos profetas, como Daniel, como o Elias, né, Eliarro, foram reverenciados por reis ou por pessoas, e lá no hebraico está escrito proskneu, significa reverenciar, ajoelhar, beijar a mão, etc e tal, o Eliarro vai mostrar no vídeo, quem tiver interesse, veja um vídeo muito detalhado, onde ele mostra no grego e no hebraico a diferença. Aqui a gente vai ler somente no português. Então, é diferente de você ter uma Bíblia corrigida boa, e lembrando que a Bíblia custa R$125, já com o frete, e ganha esse livro aqui, incrível, estou lendo ele, nenhum livro pode jamais substituir isso daqui, nada, nenhum livro substitui esse, mas eu posso dizer, quem comprar, pode falar depois se eu estou mentindo, esse livro aqui eu digo que todo mundo deveria ter na sua cabeceira de cama, porque aqui não tem o que ele acha, o que ele pensa, todas as passagens, todos os comentários, tem as passagens bíblicas, irei gravar vários vídeos com esse livro, e vocês vão ver sempre as passagens que vocês podem pegar e conferir aí, então, R$125, a Bíblia, mais o livro, interessados, o link está na descrição. E para quem não está podendo comprar, está sem dinheiro, existe um aplicativo gratuito na Play Store, é só procurar a Bíblia Israelita, e vocês vão encontrar lá. Então, eu vou ler aqui no telefone, as passagens que eu anotei ali da Bíblia, e vamos começar 3 minutos de vídeo. Então, eu vou deixar a pergunta para vocês, Yeshua Hamashia, ou nas Bíblias gregas, Jesus Cristo, foi adorado ou não? Muitos dizem que ele é Deus, que ele é o Elohim vivo, porque ele foi adorado, e eu vou dizer, não, ele nunca foi adorado, ele foi reverenciado, e vocês vão ver a diferença agora, eu vou contar com a ajuda de uma amiga, a minha Ruivinha, ela não quer aparecer no vídeo, mas a minha Ruivinha vai ler para a gente. Ela vai ler primeiro ali na Bíblia grega, e depois eu vou ler aqui na Bíblia Israelita. Ela vai ler para a gente, Mateus 15, 33. Oi? Pode ler, você primeiro. Só um minutinho, pessoal. Bom, eu tive que parar aqui, porque eu falei errado, ela me corrigiu aqui. Quando eu errar, pode me corrigir, pode falar. É Mateus 14, 33. Então aproximaram o que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, vocês viram aí e adoraram, e olha como está na versão mais próxima do original. Então, os que estavam no barco vieram e reverenciaram, e dizendo verdadeiramente, tu és o Filho do Elohim. Mateus 14, 33. Agora ela vai ler, Mateus, não, ela vai ter, isso, Mateus 28, 9. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram seus pés, e eu adoraram. Aí vocês viram, e olha como está na melhor versão. Indo elas, anunciando os seus tomidins, e Exuas lhe veio ao encontro, dizendo, salve. E elas aproximaram, e pegaram ele nos pés, e prostaram-se em sinal de respeito. Isso está em Mateus 28, 9. Vocês podem pegar as passagens que eu digo, e podem conferir na Bíblia de vocês aí. Ela vai ler agora, Hebreus 1, 6. Bom, aí vocês viram, e eu introduzi novamente no mundo, todos os anjos, todos os mensageiros o adoram. Sendo que o Eterno diz que somente ele pode ser adorado. Então como pode dizer a todos os anjos que o adoram? Isso é contraditório, né? Então a gente vê, e outra vez eu introduzi no mundo, o primeiro filho. Diz a todos os mensageiros de Elohim, e reverenciam. Então vocês viram, e a diferença é grande. Agora a gente vai ver Mateus 2, 2. Dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo. Essa passagem é interessante, que se vocês olharem aí no título das Bíblias, está escrito Os Magos do Oriente. Aí eu digo pra vocês, a palavra do Eterno diz que não se pode mexer com magia. Então como assim os magos do Oriente? Ainda vieram adorá-lo. Quando a gente é acostumado a escutar o que nos é ensinado, e não questionamos. Mas quando você para e questiona, você vê, não, isso aqui não está certo. Então não eram magos, eram sábios, os sábios do Oriente. Uma coisa é sábios, outra coisa é magos. Dizendo, onde está aquele, o nascido Meleque dos Jérudim, o rei dos Jérudim? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos reverenciá-lo, reverenciá-lo. Não adorá-lo, nenhum hebreu, nenhum israelita jamais adoraria alguém, além de de rei Vavirê. Agora ela vai ler com a gente, Mateus 2, 8. Mateus 8, 2. Falei errado aqui. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Bom, aqui a gente vai ver que está assim. E veio um leproso e prostou-se, dizendo, Mestre, se quiseres, pode tornar-me limpo. Agora ela vai ler, João 9, 38. Ele disse, creio Senhor, e o adorou. Lembrando, como que uma Bíblia, com tradução melhor, faz toda a diferença. Vocês viram inúmeras passagens dizendo que foi adorado, sendo que não foi nenhum adorado, e sim reverenciado. Um irmão comentou isso geral no meu Facebook, que Deus, o Elohim, ele fala todas as línguas, então para ele não importa a língua. Sim, ele fala todas as línguas. Os próprios sábios do judaísmo, até os judeus ortodoxos, eles dizem que você pode fazer as suas orações e as suas rezas em qualquer idioma. O Eterno fala todas as línguas. Mas, por exemplo, existe uma diferença entre falar todas as línguas ou falar palavras pagãs. Se você olhar e estudar, você vai ver que Senhor é Baal. O Eterno não é Baal. Por que os judeus usam Adonai? Adonai é meu dono. Baal é meu Senhor. Baal é Senhor. Então aqui você não vai encontrar essa palavra Baal. Você não precisa falar hebraico. É uma língua Kacher? Kacher? Sim. Mas você tem que se limpar das palavras abomináveis. Senhor, Deus que vem de Zeus. Então, é um dever de todos nós buscarmos santidade para sermos kadosh. João, foi 9.23 que você acabou de ler? 9.38, né? E disse o homem, creio mestre e reverenciou. Agora, vocês viram a diferença, né? Creio mestre, nada de Senhor. Creio e reverenciou. Existe uma grande lacuna entre essas duas palavras. Agora, para a gente terminar, vai ser Mateus 15.23, né? Quase acabando já. Mateus 15.23. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ah, sim. É o que eu vou ler uma passagem um pouco antes, que eu preciso entender o contexto. E aqui está assim. Contudo, respondeu palavras os seus tomidins. E vieram e rogaram, dizendo, Manda embora, porque vem clamando atrás de nós. Aí é onde ela leu aqui. Então ela veio em sinal de respeito, e prostou-se, dizendo, Mestre, ajuda-me. Ok? Agora vamos para Lucas 24.50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando-os a eles, tornaram-o com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Bom, aí vocês viram que o texto aqui está falando quando Mashiach foi levado aos céus, né? Onde ele encontra, ao lado de Rê-Vavê-Rê. E lá, dizendo que eles, enquanto ele subia, eles adoravam ele. Isso é uma idolatria. E nenhum dos tomidins, nenhum dos discípulos de Yeshua, jamais cometeu idolatria de forma alguma. Pois ele era um temente ao Eterno e temente a Torá. Então eles não cometiam idolatria. E aqui está assim. Então levou-os para fora de Betânia e, lavando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado aos céus. E depois de ter o reverenciado, voltaram com grande alegria para Jerusalém. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Elohim. Então, vocês viram aí quanto faz diferença você ter uma Bíblia restaurada e você ter uma Bíblia com tradução grega, né? Eu creio que faz muita diferença você ter uma tradução fidedigna, uma tradução correta e uma tradução grega. E muitas vezes eu participei de debates em grupos onde eu nunca consegui crer na trindade. Mas muitos diziam, ah, mas ele foi adorado e ele nunca recusou as adorações. Porque eu tinha essa Bíblia nas minhas mãos. Quando você tem essa nas suas mãos, você descobre por que ele nunca recusou a adoração. Porque ele nunca foi adorado. Ele mesmo, quando foi tentado no deserto, e o inimigo falou para ele, Adore-me e te darei tudo o que você vê. Levou-lhe lá no monte, isso prova que a terra é plana, né? A gente não vai, não vamos entrar nesse assunto aqui. Nossa terra não é um globo. Ele levou-lhe lá no monte mais alto, mostrou para ele todos os reinos e disse, Me adore e te darei tudo o que tu vê serás seus. E ele pega e diz, apartais de mim, né? Não está escrito, adorais somente a teu Elohim, a teu Deus. Então, o Mashiach sempre deixou claro adorar somente o Eterno, o nosso Elohim, o Elohim de vocês, o Elohim de todos. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa aí o seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Em breve eu irei dizer por que eu mudei o nome. Estou preparando um vídeo incrível, mostrando a importância do nome do Elohim vivo de Israel. E não é simplesmente um nome. Esse nome é muito poderoso e tem que ter muito cuidado ao dizê-lo. Então, agora a gente vai ficar mesmo. Que a paz seja sobre todos. Que muitas coisas boas, muitas bênçãos e muitas maravilhas venham acontecendo na vida de todo mundo. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like, curtiu, compartilha. Temos dois grupos no WhatsApp. Temos um grupo fechado somente para estudo da Torá e do Taná, né? Também na Brilha da Chá, com foco na Torá. E temos um grupo onde se é permitido conversar, fazer perguntas e tirar dúvidas. O link vai estar na descrição dos dois vídeos. Um do grupo Retorno a Ederê Vavirê e o outro grupo é o grupo Estudos da Torá. Fiquem todos na Shalom. Um forte abraço. E fiquem na paz. Até mais. Se assim, Ederê Vavirê permite.